Se esse vídeo não tiver um monte de like e compartilhamento, vai ser tristeza, né? Sim, olha como ficou a nossa sala de jantar. Totalmente molhada. Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Começando nosso vídeo, verdinha! Galera, hoje a gente vai fazer um desafio. O nome do desafio se chama... Guerra de Água. Exatamente. O que consiste esse desafio? É o seguinte, você tanto pode fazer com carta de baralho ou papelzinhos com números. Quando você não sabe absolutamente nada de carta. Exatamente. Nós numeramos esses papelzinhos de 1 a 10. Esse jogo é assim. Cada um vai tirar a sortida, a gente vai embaralhar. E quem tirar um número maior... Vai acontecer o quê? Joga água na cara da outra pessoa. Sim. A sequência vai ser a seguinte. As três primeiras jogadas, um copinho desse. Tamaninho. A quarta jogada, um desse tamanhinho. E nós iremos fazer oito rodadas. Ou seja, vai ser três desse pequeno, um desse. E quem ganhar, quem acertar o número maior mais vezes... A pessoa que pede vai tomar uma garrafa de um litro de água na cabeça. Exatamente. Que legal. Lembrando que hoje aqui em Nashville está menos 5 graus. Mas estamos dentro da nossa casa, né? Não importa. A água está gelada, vem do cano lá de fora. Legal. E se por acaso você chegou agora nesse canalzinho chamado Casal América por causa desta tag. O nosso canal não é apenas de tag e vlogs. E sim, mostramos a nossa vida aqui em Nashville. Ou nos Estados Unidos. Ou um dia se a gente for morar na China. Vai saber, não é mesmo? Portanto, já vai deixando o seu like e compartilha esse vídeo. Porque nós vamos ficar todos molhadinhos e a ponto de virar um pinguim. E no final disso tudo, vamos indicar três canais para estar fazendo esse desafio também. Então assistam o vídeo completinho aí, hein? Vamos começar, gordinha? Vamos. Vamos lá. Cada um embaralha uma vez. Demorou? Primeiras damas. Vamos lá. Qual é o seu? Te amo muito, tá? Eu te amo. Eu estou com muita pena, baby. Me faz. Ai, que gelo, que gelo. Caramba, que gelo. Ai, que gelo. Dá o embaralho aí. Será que está com sorte hoje, irmã? Putz, mudou o número. Ah, não. Ah, sim. Isso mesmo. Está pronto? Não. Eu sei que isso está gelado. Já pus a mão. Está bem gelado essa água. Um, dois, três. Ai, caramba. Gelo. Nossa. Está tudo congelado. Tudo. Tudo. Literalmente tudo congelado. Vamos lá, gente. Um a um. Eu vou deixar ela abrir primeiro. Eu já ganhei. Gente, eu estou sentindo que a água está gelada. Vai logo. A minha bunda está molhada. Olha que gelo. Nada que é isso. Está quentinha. Saiu agora do forno, gente. Mexe isso aí. Dois é um para você, né? É uma vida. Cinco. Seis. Não. Nove. Pior ainda. Eu não quero mais brincar. Eu não quero mais brincar disso, não, cara. O Bino, você está tão molhado. Rapaz. A gente errou na pontuação aqui. Já está três a um para a Abby. E a gente fez quatro pequeno. Então, a gente vai fazer o seguinte. Quatro do pequeno e um desse. Demorou? Então, são dez rodadas. Espero que seja em você, coração. Ah, mano. É muita injustiça, cara. Eu estou com azar hoje aqui. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que está acontecendo hoje. Ela vai bem no... Sabe no cofrinho? Gela tudo. Primeira rodada já foi. Vamos ao segundo de mais quatro cofras. dois copinhos e um grande. Meu de Deus, me dá uma sorte aí. Está osso aí. Cinco. Sete. Mano, está de brincadeira comigo esse jogo. Eu estou muito azarado nisso, cara. Vai, vai. Joga logo. Um. Não colhei. É bem feito. Ai. Oh. Congelou? Está cinco a um para a senhorita. Eu vou embaralhar. Já fiz assim. Escolhe um aí. Ah, não acredito, senhora. Tem a esperança. Ainda tem como empatar o jogo. Vamos. Fofo. Só que não. Minhas costas. Galera, está cinco a três. Vamos lá. Embaralhar aqui. Olha isso. Cinco a quatro. Ai, ai, ai. Posso fazer um pedido? Depende. Só põe a cabeça assim um pouquinho para trás. Por quê? Então, assim, assim. Assim. Por quê? Juro que agora eu vou olhar de verdade. Juro que cada copo é mais gelado que o último. A última rodada ou abre e ganha e puu. Eu me ferro sozinho. Ou eu empato e tomo metade. Não, metade, metade não. Não? Cada um toma uma inteira. Vamos ver o que vai tomar isso aqui. Já tirei. Quanto, Gordinho? Oito? Dois, seis. 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 Estou tão feliz. Eu ganhei. Oh, baby. Vem pra cá, vem pra cá. Não, não faz isso. Vem cá, vem cá, vem cá. Tadinho. Tadinho. Como eu tô molhado. Pai. Ai, toma um olhadinho. Minha mãe deve estar dando risada em casa. Antes de a gente pagar a garrafa, já vou aqui já indicar os nossos três amiguinhos que vão ter que fazer esse desafio da guerra de água. Que é o primeiro deles. O nosso querido amigo Luiz do Orraveio junto com a sua namorada. Amiguinho, você vai fazer esse desafio. Boa sorte. O segundo que vamos indicar é o Sandro e a Mona do canal Família Trapo. E a sua família todinha. Tamo esperando o vídeo, hein, Sandro? E por último, nosso querido amigo Fernando do canal Easy USA lá de Portland. Amigo, você e o Patrick vai esse desafio pra vocês também. Estamos esperando que vocês cumpram. E por favor, os canais deles vão estar aí todos na descrição. Vão lá, conheçam o canal deles, se inscrevam. E vão lá no canal deles, no último vídeo que tiver lá. E escrevam no comentário assim. Façam o desafio do casal América. Encham o saco deles lá, demorou? Já deixa também o like, compartilha. Redes sociais estão todas na descrição. Bora apagar essa prenda. Amanhã tem vídeo novo e é isso aí. Não aguento mais. Vai, gordinha, manda brasa. Ai, senhor, um litro, mano. Vai, vai. É muito bom fazer isso. Tipo, toda ideia aqui que eu já perdi. Vai logo, gordinha. É vingança aqui. Ai, ai, ai. Foi logo. Parece que eu tô mijando, velho. Oh, baby. Oh, meu Deus. Parece que tomou banho. Ah, não, foi fora, foi fora. Ah, não, foi fora, foi fora. Galera, até o próximo vídeo. Tamo junto. E tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri